Oim oim, 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 oim Quando o sol bate o dia está quente, tudo que eu quero é ficar contente Ficar na lama é o que nós porcos fazemos, deitar e dormir nela nós queremos, haha Ficar na lama é uma gostosura, ficamos refrescados e sem queimadura Ficamos na lama numa boa Ficamos tranquilos e sem drama Quando o sol bate o dia está quente Tudo que eu quero é ficar contente Ficar na lama é o que nós formos fazemos Deitar e dormir nela nós queremos Ficar na lama é uma gostosura Ficamos refrescados e sem queimadura Ficamos na lama numa boa Ficamos tranquilos e sem drama Ficamos na lama